gente vocês estão preparados para ver as novidades que chegou para mim já abri a caixinha só tá aqui mas eu não vi ainda tem muita novidade aqui gente meus recebidos lá do senhor chinelo a loja top das galáxias gente meus produtos meus materiais são tudo de lá para você que quer customizar chinelos com produtos de qualidade vem para o senhor chinelo ó vou deixar na descrição desse vídeo e vou deixar também o meu cupom de desconto gente usando o meu cupom de desconto vocês ganha seis por cento de desconto na comprinha de vocês ó ai vamos lá vamos aqui ver eita mas tem muita coisa errei tem novidades viu gente se preparem se preparem ó as queridinhas as queridinhas se quer um cupom você toda vez que alguém comprar ganha um cupomzinho também tem um cupom olha só gente chegou aqui né tá é esse tremzinho daqui de dentro e vamos lá né para vocês saberem gente o senhor chinelo tem de tudo aqui nesse recebido vocês vão ver de tudo um pouco viu olha só começando aqui por onde eu começo por onde eu começo por onde eu começo é vamos lá as queridinha dos do momento é strass meia cana que eles tem lá de muita 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 olha essa aqui que lindo ó maravilhoso ó tem um modelinho novo de papete avapete que eu vou fazer e eu acredito que eu vou eu vou usar essa bem aqui gente ela tá linda ó vai um peixinho nossa essa daqui ela é de 12 mm eles têm eu vou mostrar vou tá mostrando aí para vocês vou deixar ali ó essa daqui ó gente essa daqui ela é de 6 milímetros tá vendo é da mesma cor mesmo daquela ali 6 milímetros olha essa aqui também é de 6 milímetros é colorida olha o carnaval já passou mas vamos com tudo que tem o verão né verão então as cores do verão bora lá olha esse aqui que lindo esse rosinha eu não tô abrindo tá gente que dá de ver perfeitamente é dentro do saquinho porque se eu abrir tudo fica muito exposto para mim guardar não é não é ó essa daqui também eu comprei só para complementar para não fazer uma eu tenho um pouco dela essa daqui é linda gente ó ela é muito resistente olha só tem vídeo aula tem uma vídeo aula aqui no meu canal ensinando a fazer uma papete usando essa aqui ó essa extraz minha cana ela é de 15 milímetros não dá de ver muito né porque além dela ser na cor preta ó o pincel também mais dá de ver e olha é 15 milímetros essa aqui bem grossa essa daqui é de 12 milímetros linda essa preta gente olha um pouco iluminado essa daqui ela é de 8 milímetros ou seja gente eles têm de toda a militar de 15 de 8 é de 12 é de 6 tá todos todo milímetro todo o tamanho tem lá para vocês e uma novidade gente olha isso que o senhor chinelo tem agora essa aqui gente é uma flor que você já compra lá prontinho ela é de no feltro deixa eu abrir ela aqui ai deixa eu abrir gente do céu linda demais ó ela é feita a base aqui ó é um tipo um feltro ou é um um couro não sei ó mas eu vou eu vou gravar uma videoaula dela pra vocês ela é linda gente ó inclusive eu vou usar é extraz meia cana pra complementar entendeu então vou procurar o extraz assim que combina com a cor perfeitamente dela e vou fazer bonitinho vou colocar no chinelo pra vocês então olha nossa e também tem essa novidade pessoal aqui lá no senhor chinelo essa novidade aqui ó eu não sei porque veio ver o saquinho branquinho assim ó como se tivesse derramo gente eu acho não sei eu acho que a cola derramou aqui ó foi que pena é ainda bem que que veio o creio que foi essa bem aqui ainda bem que a os os tá tudo bem embaladinho não danifica nada gente é é caos é não tô queimando mais assim entrega por transportadora parece que é pior eles essa caixa ela chegou aqui toda rasgada assim ó tá vendo se a cidade vê tá vendo rasgada ela chegou já emendada assim ó com fita mesmo fita durex porque eles carrega de todo jeito ele joga de todo jeito a nossa mercadoria o senhor chinelo embala bem bonitinho gente a caixa vem bem embaladinha sem trazer com cuidado chega perfeitamente mas enfim né nosso produto tá aí tem gente que joga de toda forma vamos lá ó olha gente eles têm agora essas borboletinhas aqui ó e elas são tipo no feltro também isso no feltro olha que linda essa rosa olha que perfeito gente eu também vou gravar uma vídeo aula aplicando ela no chinelo aqui pra vocês e vou fazer um modelinho lindo que vocês vão amar essa daqui veio essa rosinha mas eles têm várias outras cores lá é das borboletinha para você estar escolhendo aí gente a cola derramou o saquinho tá vendo por isso que eu tô vendo assim que ela é quente essa cola onde ela pega ela mancha tá essa cola instantânea mas tá tudo bem não não danificou nada veio aqui ó eles têm tudo lá gente isso aqui ó você usa muito nas papete tá bom isso daqui é o meu Deus esquecer até o nome do negócio alfinete alfinete olha para alfinetar alfinete vou fazer o vídeo mais rápido possível para não é demorar muito pérola gente as pérolas dele são maravilhosas essa aqui é a dourado 10 mm ó pérola abs primeira linha que não vai desbotar aí gente com facilidade essa aqui essa aqui é a rosa essa pérola aqui de 8 mm olha essa vermelho vinho tipo vinho aqui gente olha que linda maravilhosa essa pérola aqui gente ela é de 12 mm ó saquinho rasgou um pouquinho aqui teve um saquinho aí que rasgou viu que derramou a pérola tá vendo lá ó ou seja e agora vou mostrar aqui pra vocês isso aqui gente é um kit ó inclusive a cola grudou meu Deus isso aqui é um kit gente ó esse kit aqui tem disponível no seu chinelo inclusive você pode tá escolhendo a cor da da meia cana vem o kit ó meia cana colorida esse daqui já vem o chinelo frisado deixa eu tentar tirar aqui eu não queria bagunçar porque eu vou gravar uma vídeo aula desse kit mostrando para vocês como fazer gente eu vou usar aqui vai ficar lindo sei que vai ficar lindo vocês vão ver tá então vou deixar na curiosidade para vocês assistir o vídeo da vídeo aula mas é já tem disponível para você estar comprando o kit de vocês vem um kit completo chinelo já frisado vem a meia cana e o fio de seda aqui deixa eu ver o que é esse negócio aqui olha uma bolsa ó ainda bem que derramou muita cola na minha bolsa olha gente top uma bolsa que eles mandaram ó com o site esse aqui é o site tá gente ó senhor chinelo.com.br obrigado ó pela bolsa meia agora isso aqui é um kit de material gente ó um kit para você que tá iniciando olha só o que vem ó você pode escolher lá eu comprei esse aqui ó é fio de nada 35 030 você quer pérola de número 6 essa daqui é a na cor azul olha essa aqui de número 3 na cor branca ou um creme branco top e ó gente eles têm de tudo ferramentas aqui ó parte de ferramenta isso aqui é um bico de solda sabe para que eu utilizo aqui gente para você tá é esquentando ele usa na energia você esquenta para furar a onita sabe quando você colocar a onita no chinelo e quer furar lá no lugarzinho onde tem o botão do chinelo aí você fura com isso aqui ó você encontra no seu chinelo olha aqui esse aqui gente gente é o alicate furador esse alicate aqui é o que eu uso que todos usam para poder é furar a correia do chinelo para tá aplicando cabedais os cabedais que vem com os pinos vocês usam esse alicate aqui ó ele é o alicate furador tá ou vazador tá bem aqui tá vendo alicate vazador tem também disponível no site aqui é fita métrica ó ver essa fita métrica para você medir aí quando você for fazer os seus chinelos agulha tem vários tamanhos de agulha eu pedi essa daqui a 007 e mais não tá nem cabendo aqui na minha alicate esse aqui gente é o alicate que você compra para fazer costura aí ó no chinelo tá vendo ele é bem levezinho ó bem bem funcional mesmo de usar vem o cortezinho aqui ó e vem a parte que é você garra bem legal tá tem alicate tudo gente tá parte de ferramentas você encontra todo e veio eu pedi essa maleta aqui ó tá inclusive me corre lá no meu instagram para vocês conferir a novidade que eu vou fazer com esse kit viu gente pedi essa maleta organizadora que eu vou encher ela de pérolas é e tá dela para ali ó tesoura gente ó tesoura essa aqui é uma tesoura multiuso você vai precisar aí você que quer começar a comprar ó linda essa tesoura bem resistente é essas pérolas eu vou tentar pegar elas aqui assim derramar é manta de estrais você compra lá a quantidade a cor que você quiser é aqui também é um pacotinho de pérolas número 4 branca tá e aqui embaixo são chinelos tá ainda bem eu pensei que a gente depois vai juntar vou tentar tirar aqui aqui também é um mínimo ó mínimo para você uma tirinha de manta de extrato tirar aqui ó para não não derramar minhas pérolas ó chinelo gente eles tem todos os tipos de chinelos havaiana essa daqui é a havaiana top essa que eu gosto de comprar para fazer as papete gente eu indico vocês comprar aqui ó a havaiana top porque ela é bem grossinha ela é muito macia esse chinelo vocês encontra lá e eles têm também o chinelo da própria marca gente para você que quer economizar comprando chinelo de qualidade vocês compra da marca do seu chinelo sabe bem mais em conta eles tem a slim tem a tem essa top também aqui é rosa também da da top e aqui são as as square square que chama né que tem o bico quadradinho aqui ó linda essa sandália maravilhosa tem vários tamanhos e cores diferentes essa aqui é 35 veio também a 37 aqui da mesminha preta olha gente vou mostrar para vocês as o chinelo do senhor chinelo esse daqui é o slim olha aí gente para vocês viu é ótimo uma borracha gente muito confortável e para você que quer comprar e o chinelo é com preço bem bem aquele precinho top aí vocês compra da marca deles também que é ótima viu você que quer comprar o chinelo slim quer comprar com um preço preço aí mais legal aqui é mais havaiana e aqui é mais da do senhor chinelo ver esse rosa também slim ó que lindo ó tá e é isso gente que chegou para mim acompanha aí os próximos vídeos eu vou gravar a vídeo aula para você já vou iniciar então foi isso que eu recebi obrigado senhor chinelo gente corre faça as comprinhas de vocês não perca tempo não esqueça gente de utilizar o meu cupom de desconto com meu cupom de desconto vocês ganha seis por cento na compra de vocês de qualquer valor tá não importa se você ir lá no site comprar dez reais você usa o meu cupom você já ganha desconto tá e lembrando que nas empresas compra acima de trezentos e noventa e nove reais o frete sai grátis para todo o brasil eles mandam com frete grátis acima de trezentos e noventa e nove reais então não perca a oportunidade tempo você que quer comprar produtos de qualidade esse é o momento e essa é a loja e o site está aí embaixo gente corre garanta os seus e boa sorte aí vamos com tudo embora adquirir aí ó tô apaixonado nessa borboletinha pena que eu só pedi uma é para ver mais e mais rosinha gente mas enfim vou gravar vídeo delas da próxima vou pedir mais é isso gente compre muitos materiais de vocês me acompanha no instagram arroba da autolopes ponto customizações muitas novidades por lá por lá coisas novas eu sempre tô postando lá pra vocês beijos e até o próximo vídeo que é de vídeo aula